Olá, bom dia para você. Segunda-feira, 21 de novembro. Eu sou Renata Corsini, o repórter NBR. Começa agora com as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social vai retomar as atividades hoje. O órgão é formado pela sociedade civil e tem a função de assessorar o presidente da república. Vai ser o primeiro encontro do Conselho sob o comando de Michel Temer. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Paola de Hort traz os detalhes para a gente dessa reunião. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Essa é a 45ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O objetivo da reunião de hoje é discutir medidas para a retomada do crescimento, como infraestrutura, déficit público e ambiente de negócios no Brasil. Como você disse, o Conselho é composto por representantes da sociedade civil. Eles foram nomeados na última sexta-feira e nessa última nomeação houve um aumento de 65% na participação feminina. Também houve uma diversificação ainda do Conselho, porque agora tem representantes também de saúde, segurança pública, primeira infância e outras áreas que não estavam representadas até então. Como você disse, ele tem essa função de assessorar diretamente o presidente e propor medidas nas áreas econômica e social. Além do presidente da República, Michel Temer, participam dessa reunião o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E, Renata, o presidente Michel Temer lamentou hoje, pelas redes sociais, a morte de quatro policiais que faziam o patrulhamento na cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O presidente disse que os policiais estavam cumprindo o seu dever e que ele tem confiança e apoia o trabalho de policiais brasileiros. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E olha, o ministro da Justiça está acompanhando essa situação no Rio de Janeiro. A repórter Mara Knup está na sede do Ministério em Brasília e traz os detalhes para a gente. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. A assessoria de comunicação do Ministério da Justiça divulgou nota dizendo que o ministro Alexandre de Moraes acompanha desde sábado os fatos ocorridos no Rio de Janeiro e que o ministro vem mantendo contato direto com o secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá. O ministro Alexandre de Moraes também colocou à disposição do governo do Rio o efetivo da Força Nacional para prestar apoio na segurança pública da Cidade de Deus na zona oeste do Rio. Volto com você, Renata. Obrigada pelas suas informações ao vivo, Mara. E as obras de infraestrutura no país vão ser retomadas. Cerca de 2 bilhões de reais vão ser investidos em 1.600 obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, como creches, pré-escolas e unidades de saúde. O comércio do José fica bem em frente a essa construção. Podia ser uma obra qualquer, mas quando ficar pronta vai ser a solução para um dos problemas dessa comunidade da periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. A falta de creche. Eu acredito que vai ajudar bastante. Eu moro aqui há 20 anos, né? Sempre esperemos por essa rua e essa creche, né? E agora é um sonho quase realizado. O Cícero tem três filhos. A creche mais próxima fica longe e é difícil conseguir vaga para as crianças. Ele espera que agora o problema seja resolvido. Pertinho de casa da comunidade aqui e vai ser uma maravilha mesmo. Essa creche aí vai ser uma boa para nós. A obra está avaliada em torno de 3 milhões de reais e conta com repasses do governo federal que estavam atrasados. Ela era prevista para terminar inicialmente em 18 meses, mas tivemos que diminuir o ritmo justamente por falta de recursos, mas agora a previsão é março de 2017 e com certeza vamos concluir. Em todo o país, cerca de 1.600 obras de infraestrutura que estavam paralisadas vão receber recursos do Orçamento Geral da União. O prazo para retomadas dos trabalhos é 30 de junho de 2017. As obras ocorrerão em creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde, aeroportos e empreendimentos com custo de até 10 milhões de reais. Mas instalações em que mais de 50% da estrutura já esteja concluída devem ser finalizadas até junho de 2018. Aquelas com menos de 50% de conclusão devem ser finalizadas até dezembro de 2018. São obras de creche, quadra, são obras em pequenos municípios de saneamento básico, centros de iniciação, esporte, são obras que vão também gerar melhor atendimento ao cidadão brasileiro em todo o Brasil. No dia 7 de novembro, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal vai liberar 2 bilhões de reais para a iniciativa. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exata e precisamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. Quem quiser pode acompanhar o andamento das obras e dar sugestões. Basta baixar o aplicativo Desenvolve Brasil, lançado pelo governo. E o Banco do Brasil anuncia hoje uma reestruturação do órgão que deve gerar uma economia de 750 milhões de reais. A estrutura administrativa será reduzida e agências também vão ser fechadas. Muitas delas vão ser transformadas em postos de atendimentos, uma versão mais barata de atendimento ao cliente. Em alguns municípios em que as agências são as únicas instituições bancárias, as estruturas vão ser mantidas. Outras informações você acompanha ainda hoje, aqui no Repórter NBR. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da reunião do Conselhão ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho